Os boys da puncaria chegou, Luquinhas MC, Gabriel do Recife, a cara do crime É o devinho, o pés é ver o pé Tá tão de bandido, nós a cara do enquadro, os cara da TM que dá capa no teu rabo Trajado de siuê com as prata no pescoço, os cara da TM que te deixa no sufoco Os cara da TM que te deixa no sufoco Não menos a TM que eles tenham malicinha, puxa meu cabelo e fode, fode, a pepequinha Não menos a TM que eles tenham malicinha, puxa meu cabelo e fode, fode, a pepequinha Eu só quero as de 14, eu só quero as de 14 Tá xereca, por tadinho que vai me dando o cito ao hoje Eu só quero as de 14, 14, 14, 14, 14, 14, vai me dando o cito ao hoje Me bota de lado, me bota de quatro Me chama de puta, fode, fode, desgraça Os cara da ATM, mete, mete pra caralho Gama e nos ATM que eles tem a malicinha Puxa meu cabelo e fode, fode a pepequinha Puxa meu cabelo e fode, fode a pepequinha Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha que vai me dando cita hoje Eu só quero ar de 14, 14, 14, 14 Que vai me dando cita hoje Ninguém tá aguentando com ele não Se ele no beat, safado Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Tá tudo de bandido, nós a cara do enquadro Os cara da ATM que dá tapa no teu rabo Trajado de siuê com as prata no pescoço Os cara da ATM que te deixa no sufoco Os cara da ATM que te deixa no sufoco Gama e nos ATM que eles tem a malicinha Puxa meu cabelo e fode, fode a pepequinha Gama e nos ATM que eles tem a malicinha Puxa meu cabelo e fode, fode a pepequinha Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha que vai me dando cita hoje Eu só quero ar de 14, 14, 14, 14, 14 Vai me dando cita hoje Me bota de lado, me bota de 4, me chama de puta, fode, fode deslaçada Os cara da ATM que eu te meti pra caralho Os cara da ATM que me meti pra caralho Gama e nos ATM que eles tem a malicinha Puxa meu cabelo e fode, fode a pepequinha Puxa meu cabelo e fode, fode a pepequinha Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha que vai me dando cita hoje Eu só quero ar de de catorze Catorze, catorze, catorze E vai me dar do seu caújo Porque eu só quero ar de catorze Eu só quero ar de catorze Saquei re precedent a dica